E aí, rapaziada? Bão! Então... Já sabe o que eu fiz, né? 5080... Les apresento 5080 mais top do YouTube. Olha, ó. Pintei as letrinhas, pintei o trator aqui desse lado. E desse também. Iniciou o projetinho do 5080. E... Iniciou o projetinho, rapaziada. Olha, calma. Deixa eu ver aqui, tem liberal 190. Pega, como é que tá? Ó, ó. Me dê mais dica aí, rapaziada. Né? Coloca lá no TikTok e dá dica, porque não sei se vai dar liberal dos comentários aqui, espero que sim. Mas, né? Dá mais dica aí. Ó. Falou aqui no logo ali da nossa empresa, vamos dizer assim. Ali do... Ha-ha-ha. E eu tô dizendo do Bolsonaro. Não esquece. E falou, rapaziada! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.